A gente precisa ainda trabalhar até domingo, às 17h da tarde, quando fecha, quando fecha as ruas. E a partir do momento que as ruas estão fechadas, a gente abre as portas do seu conviteiro, ali na Avenida Noiás. E eu espero que você está, e a gente que tem você agindo ao seu puder, eu mando aqui de lugar para concentrar o pessoal lá. Eu espero que você está no domingo à noite também, para dar uma volta para o nosso caminhão, para o nosso calmo de som, para a gente comemorar, tem que pensar, esse é o início de comemorar uma eleição que a gente trabalhou muito para conseguir, para conquistar. Para moer as pessoas aqui presentes, a eleição nos propõe em cinco dias. Eu preciso contar para vocês que, para mim, é eleição todos os três anos. Desde 2021, que eu tive a oportunidade de se exerir com o Alívio, eu venho trabalhando com esse objetivo. Eu consegui construir um nome, e posso ter uma rede de apoio, de um grupo de pessoas, para dar continuidade a esse trabalho magnífico que foi feito, nos quatro mandatos do Alívio. Eu acho que nós conseguimos, a gente conseguiu conversar com a população, a gente conseguiu ter uma função com a classe empresarial da cidade, os comerciais, os trabalhadores, os industriais, os servidores públicos, e a partir daí, com muita alegria, com muita dedicação, levar o nosso nome para os quatro cantos da cidade. E isso não foi possível porque vocês, de forma de ser pedidos, vocês se assentaram como representantes desse grupo político. Nós temos hoje aqui, João Mariano, que é um motivo de estar em mim. Obrigado. Obrigado.